e eu até lembrei de coisas antigas né mas que vale a pena colocar em mesa porque é justamente que você falou uma mulher ela julgada se ela é bonita se ela é loira se ela é isso e aquilo e eu lembro eu era pequena devia ter ali os meus 15 16 anos de um presidente que foi eleito porque ele disse que era bonito não porque ele era capaz e foi um dos piores presidentes então a mulher a própria mulher tá fazendo isso porque foi as mulheres que colocou ele lá porque nós somos maioria então maior eleitorado é igual você falou tem que olhar o currículo e a capacidade parar de votar porque é conhecido porque é jogador de futebol porque é humorista porque mostra o corpo acabou não deu certo então vamos para o novo mulher capacitada que pode estar ali e que tem vontade de trabalhar de colocar a mão na massa e que conhece é isso que precisa e assim já começa a mulher voltando na própria mulher né sim exatamente sim as mulheres falam nós temos que mudar tudo nós vamos mudar vamos revolucionar a chega no dia da hora de votar não tô falando que não é pra votar em homens mas tem que dar oportunidade para o novo não acreditar que mulher pode fazer a diferença eu sendo mulher tô com certeza né então ela tem que mudar essa visão exatamente essa visão cultural é cultural e eu não posso pegar uma experiência negativa e colocar dentro do mesmo saco não eu tenho muitas experiências coisas positivas com mulheres na gestão verdade é como você falou não pode comparar mas fulano não deu certo e era mulher gente exatamente troca a gente não já trocou tantos homens e não deu certo até hoje a oportunidade para vários homens então deu oportunidade para outra mulher currículo o que a pessoa faz o que que ela é da onde ela vem é da do pé no barro ali gente da gente então vamos lá tentar vamos tentar até acertar é isso aí uma hora a gente acerta sim é o que nós estamos tentando fazer todo momento né a mulher persistente né se a mulher ela tem aquela garra dedicação né por isso que nós chegamos aonde nós queremos pegar exatamente né exatamente e o falha fala um pouquinho assim referente ao esporte sua visão de esporte como trabalha o esporte aí com não só para as crianças e adolescentes mas para a população em geral nós vamos quando fala esporte até mesmo aos idosos que precisam de espaços para fazer suas caminhadas né eu vou ter que fazer um ressalvo que nem nós temos lá a praça de eventos de poá é um elefante branco né que acontece né tem um local que foi bem estruturado teve um projeto bacana teve uma idealização é muito mal utilizado e hoje nós vemos lá só é gastando dinheiro público público exatamente né dinheiro público energia então é tem que ter um espaço né tem aí outra outra ressalva não tô criticando o governo da da atual prefeita não né eu nem a conheço mas assim eu eu sei que não depende só disso do poder executivo nós temos outras questões além dessas mas o ginásio de esportes nós temos muitas obras sociais nós utilizamos o ginásio de esportes também de poá nós temos de ferraz e nós não vemos esse cuidado eu estive dentro deu até pena de entrar dentro de ginásio na região da fonte aula então assim como você vê espaço essas crianças precisam adolescentes precisam população em geral precisa os idosos precisam e nós não vemos nós sabemos que pode está desfavorecido nós vemos né tá bem judiada seria a palavra mas nós queremos ver políticas públicas para isso e aí que como você vê que você pode apresentar para nós falar um pouco de do seu olhar dentro da política pública do esporte eu digo que quem defende saúde defende esporte porque uma coisa caminha de mãos dadas com a outra porque não adianta você pensar em saúde só do ponto de vista da cura eu preciso pensar em qualidade de vida e qualidade de vida é esporte é cultura é lazer é turismo são todas essas coisas eu amo esporte eu pratico diversos esportes eu conheço muitos projetos em poá infelizmente não tem nenhum tipo de incentivo você tem atletas grandiosos em poá tanto no âmbito da luta do futebol do futebol feminino eu conheço muitos projetos de futebol feminino que assim na raça na luta porque eles acreditam você não tem lugares você não tem centros esportivos de referência na cidade você não tem nenhum centro esportivo para o profissional da luta para o profissional de esporte eu tenho dois lutadores ali que eu acompanho muito trabalho deles do jiu-jitsu que eles vão treinar em itacoá porque em poá não tem espaço o professor leonardo aqui colocou aqui ó projeto social de artes marciais na escola antônio carlos sim sou muito grata a flávia e equipe pela força que ela dá para as nossas crianças e assim na luta na raça esse esse professor ele tira muitos meninos muitas crianças da rua não tem incentivo nenhum mas as crianças estão ali com ele ao invés de estar na rua ao invés de estar ali largados sem nenhuma política pública estão nesses projetos estão nesses projetos e são pessoas que acreditam que tem a sua ideologia que realmente quer ajudar o próximo mas eu tenho incentivo nenhum você nenhum não tem nenhum centro de treinamento misto para você alocar vários esportes ali no mesmo lugar para você realmente investir nessa política pública do esporte nós não temos eu falo eu treino tênis lá em poá é tudo mal conservado isso é muito ruim é muito ruim eu conheço e acompanho os times de futebol feminino às vezes quantas vezes já não deixaram de treinar porque não tinha uma lâmpada na quadra então não consegue treinar você não tem investimento e o esporte você consegue ressocializar as pessoas tira as crianças da rua você investe em atividades você ajuda na saúde na 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 questão do seu pensamento na questão do seu desenvolvimento pessoal o esporte a saúde caminha intimamente juntos para os pacientes crônicos para os idosos se você faz com que incentive as práticas esportivas você realmente vai diminuir o uso de medicamentos eles não vão mais compensar uma coisa tem que estar associada a outra infelizmente nós temos grandes grandes esportistas em poá que infelizmente não tem incentivo para o esporte eu falo quem defende saúde defende esporte tem vontade de fazer sem trabalho estão dispostos nem é um projeto do professor leitão lá da morada do sol é um grande projeto e você percebe que as pessoas vão desanimando porque não tem incentivo em espaço não tem espaço de atuação uma aula de dança na praça é uma zumba que coloca lá para poder fazer enquanto as mulheres pedem para nós eu sei que eu tenho circulado na cidade em vários pontos da cidade a população pede esses pontos de cultura uma zumba principalmente os idosos de poá são muito ativos então pedem muito solicitam infelizmente às vezes precisa se deslocar de uma região longe até o centro para poder encontrar porque não tem esses pontos de cultura na cidade de esporte e nós vemos também aí fora isso a zeladoria né porque assim nós passamos aí pelas ruas principais de poá é três locais onde tem brinquedos eles fizeram parque estão abandonados não tem cuidado né então assim às vezes não é só a verba a gestão é o que tá bom tem que tá boa vontade também tem que ter alguém ali com aquele olhar né então os gestores aí do município de poá dá um olhar mas olha o olhar da Flávia muito bom foi ótimo para saúde enquanto você esteve ali você fez o seu melhor com o que você tinha sem importa se era muito se era milhões sim né que naquela época o Itaú estava lá ainda né não tinha acabado de se retirar tinha acabado de sair duas bombas então duas bombas da minha mão a pandemia é então tira lá o centro empresarial e a gente sabe que isso dificultou mas não foi só isso assim né não foi só isso então eu acho que tem que ter essa zeladoria também pelo município a cidade que é perdeu o título distância hidromineral então assim isso para nós também somos municípios vizinhos para nós também é uma vergonha né assim é ruim é porque nós estamos coladinho ali são os irmãos então a gente vê que acabou ficando de lado ao que der para fazer nós vamos fazer não é que der o povo não pode esperar que atrás é como você falou use aquilo que você tem exatamente as parcerias que você tem as forças que você tem se você fizer bom uso você vai conseguir tirar vai tirar leite de pé vai conseguir fazer algo para ajudar essa população que é mais desfavorecida o pessoal tá falando que aqui ó tem muita gente colocando aqui ó é ginásio está sem energia elétrica né é a joice joice souza santana ela tá falando aqui que as minhas futsal não tem reconhecimento verdade né não tem muda os horários todo o tempo todo por falta de espaço de localização né e nós vemos que eles querem fazer o melhor para a população mas eu faço como como você falou uma rede é uma rede é uma rede do bem né vamos segurar um na mão do outro vamos ver o que nós podemos fazer você tem força política senão você não toca se você não tiver uma boa uma boa articulação sem sentar né é verdade você falou não posso colocar dois três para resolver um problema quantas pessoas nós precisamos aqui exatamente eu preciso de um de um representante tal representante tal representante da sociedade o povo tem que requerer esse direito também sem ser mais mais ativo participativo né tem que governar para todos e fala pessoal que bom que você assistiu esse corte mas não esqueça aqui nos comentários ou na descrição desse vídeo está o vídeo completo assiste essa história fantástica que você vai se surpreender valeu tamo junto assiste essa história fantástica que você pode fazer o próximo vídeo e aí